Um pato, um pato, um pato que nunca sabia lavar os pratos. Sim. Então a mãe dela disse, coa, 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 lavar os pratos, senão eu te dou uma lavada. Essa história é muito bonita. Tu costumas contar esta história a outros meninos? Não. Então, é a primeira vez que tu contas? É. Diz lá o teu nome. Ariusca. Muito obrigado, Ariusca.